Hoje 13 horas que a gente saiu de Goiás, finalmente a gente chegou em Minas Gerais Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Victor e hoje finalmente a gente chegou na terra prometida Aqui no canal Minas Gerais, terra do café, é isso mesmo galera, estamos aqui finalmente em solo mineiro A gente veio nesse ônibus aí que vocês estão vendo na sua frente aí galera, esse ônibus branquinho da Lizard Transport Aqui a nossa mala, nosso chapelão, peraí, tá faltando uma coisa cara Tem mais ônibus, tudo mais... Cadê o salada? Pô cara, o cara deixou nós na mão Bom, enquanto eu procuro ele, galera, não se esquece, deixa o like no vídeo Aliás, eu duvido que vocês são capazes de dar like com o cotovelo Eu quero ver quem consegue, quem conseguir, deixa aí nos comentários, beleza? E se inscreve no canal que tá começando mais uma série top aqui, beleza? Eu vou lá procurar ele e já volto com vocês Bom gente, já rodei tudo aqui e nada desse português Cadê esse cara, gente? Eu tô achando que ele deu um Pelé na gente E não apareceu aqui pra buscar a gente na rodoviária Olha, que sacanagem Será que ele tá no centro da cidade? Eu não conheço muito aqui, mas parece que o centro da cidade é essa pracinha aqui Vamos conhecer e ver se a gente acha o nosso amigo Esse não é ele não, esse não é ele não Tá aqui, é uma fonte, é uma bonitinha Belezinha natural, é verdade? Jãozinho de café, olha que bonitinho, cara É lógico, café, meninas Tem que ter, né? Ó, tem uma moça aqui, ó Um parquinho, uma criançada Ali é um supermercado Tem até uma máquina de vender sorvete ali, ó Tem uma igreja Muito bonita aqui na frente O lixo é mais ou menos da cor do grão do café Foi isso aí, né? Igreja, ó Igreja Nossa Senhora da Piedade Homenagem ao Santuário da Nossa Senhora da Piedade Em Caeté, Minas Gerais Legal, legal Tudo muito lindo até agora, mas Cadê o nosso amigo que ficou De arrumar umas terras pra nós aqui em Minas? Não sei, cara Não sei onde ele tá Bom, acho que enquanto ele tá desaparecido O que vocês acham da gente dar um bolinho na loja E ver o catálogo do que tem Pelo que eu sei, ó Jacto É ali na frente Bora lá? Correr Que vai dar tempo Opa, cuidado Vamos pela graminha aqui, ó Que é mais seguro Ó, Lizard ali, ó Ó, que cheio Que grandona, cara Conhecer a loja Loja bonita, ó Gui, Mac Jacto Gui, Mac Novos tempos Novas soluções Recepçãozinho, ó Provavelmente alguma sala de atendimento Pra venda de maquinários Pra dentro, ó Essa linha do gerente, né Alguma coisa assim Sim, ó Que chique, ó Uma visão bonita aqui pra frente, ó Deve ser uma sala de reunião Deve ser a sala de algum diretor Dono Daí vamos fazer uma loucura aqui Que nós devemos dar louco, ó Ó lá, ó Aqui deve ser parte de documentação de RH O estoque da loja Muito legal, galera Muito legal, ó Parte de manutenção Tem até uma empilhadeira ali, já, ó E aqui deve ser Onde a gente busca os maquinários Bom Tudo muito legal Eu vou me sentar aqui Tá Enquanto eu aguardo ser atendido Pô, galera Chegou a nossa vez Vamos ali Já estão nos chamando Na sala de atendimento Tomar esse cafezinho Enquanto a gente olha o catálogo Beleza? Vamos ver Bom, gente Seguinte Esses são os tratores que tem em todas as cidades A gente já tá um pouco mais habituado Mas vamos ver os tratores mais novos da região Tá Então tem um Deutz Casey Enfim Os John Deere Massey Né É É Massey Antiguinho Os New Holland Onde estara CBT E esse ursos Tá Galera Eu vou ser muito honesto com vocês Tô muito tendencioso a pegar Ou um CBT Mas principalmente A pegar Esse John Deerezinho aqui Séries 710 Tá Quero que vocês deixem aí nos comentários Qual que a gente deveria pegar Dá uma olhadinha nisso aqui Que show de bola Pra gente começar Em raiz Né Assim como o CBT Também Olha que bacaninha Esse CBT Chique no último Dá até pra botar um turbinho nele Mas eu acho que ele já começa com uma cabalagem Um pouco mais acima Ó Tem um adesivinho do Brasil aqui Até ó Chique demais Enfim Deixa aí nos comentários O que que vocês acham Tá Tem muita coisa aqui nova Eu não vou olhar os tratores médios e grandes Porque a nossa fazenda vai começar de pequeno porte Tá Tem aqui os caminhões Novidades que a gente tem aqui Provavelmente é esse Fiat Que já tinha lá Goiás Né O cavalinho Mas agora a gente tem no chassi Esse Fordzinho Coletadeira Eu vou passar Vocês pausam aí As que vocês tiverem interesse de ver Aqui eu quero muito trabalhar É essa aqui Do café Vai ser top Top Né Enfim Tem bastante coisa nova aqui pra nós Tá bom Tem muita muita coisa nova Só que agora galera É o seguinte Bom Como vocês bem sabem A gente se saiu lá de Goiás E deixou Nós arrecadamos Vendendo Tudo que a gente tinha Desde Maquinários Implementos Terras Construções As produções Nós arrecadamos 797 mil reais Que foi o que a gente trouxe Pra montar o nosso Recanto da Prosperidade Que é o que a gente vai ter aqui Na nossa fazenda Tá A fazenda Lusitana Por outro lado Do nosso amigo Desaparecido Se você souber onde ele tá Onde está a salada Pode Aqui entrar em contato Conosco Beleza Bom Eu vendi pra ele A terra dele O trator Tudo E ele arrecadou 670 Ou seja Ele saiu num prejuízo De lá Porque ele começou Com 700 mil Tomou um prejuízo De 30 mil A gente ainda teve Um lucro de A gente conseguiu Recuperar o nosso investimento E lucrar 97 mil em si E bom Aqui em Minas Gerais A galera usa bastante Nubank A gente vai conhecer o Nubank Tá O Nubank É Vou entrar aqui No Nubank Pra ver Ele é o dono Nada mais Nada menos Do que na loja E Aquela empilhadeira Que tá lá no fundo É isso mesmo Meu amigo Minha amiga Por que que a gente tem Essa empilhadeira Aqui na loja Com o Nubank No início Enquanto a gente Não tem muita grana Tá A gente vai utilizar Dela Pra poder Carregar Pallets E big bags Nossos tratores Implementos Enfim Tá bom Então é uma mão na roda Pra ajudar A gente No início Bom Agora É o seguinte A gente Precisa De um Meio De locomoção Aqui Pra Minas Gerais Pra gente Poder olhar Os terrenos E ver onde Que a gente Vai Comprar Tá bom Eu confesso Pra vocês Que já tô Com a ideia De pegar Um desses Jipezinhos Aqui Porque eles São muito Legais Tem as motoquinhas Tá Tem também Uma Kombi Que depois Vai ajudar Talvez a gente A carregar Alguns pallets Tô com algumas Ideias aí Uma outra motoquinha Um pouco mais Simplesinha A F100 Uma Santana 88 Que também é top Tá Mas eu vou Ser honesto Pra vocês E vou pegar O jipão Um guincho Lógico Acopladorzinho Aqui Com pino Bastante Cobertura Não 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 Galãozinho Lá na traseira Não precisa mexer Em motor O pneuzinho Agora Vamos para As cores Galera Eu pensei Em colocar Um verde Assim Bem Iritar Da hora Né Mas não sei Cara Uma outra cor Que me pega Também É essa Essa aqui Do Onix Que ela Parece Um pouco Um marrom Mais Antigo Né Coisa bem Legal Tô bem Em dúvida Hein Se esse verde Fosse um pouquinho Mais escuro Ia ficar Show de bola Tem um verde Tem um verde Para a gente Colocar Esse marrom Aqui Não é Legal Red Também Não Cinza Vamos pôr esse Onix Né Bom A cobertura Não tem Então Não importa Muito O design Esse aqui Ah é o volante Eu acho Que tem que ser Marronzinho Mesmo Como se fosse Aqueles Bolantes De madeira Né Show de bola E os bancos Tem que ser um Vermelhão Assim Ó Que chique Top Da hora Com o beijinho Vamos ver O branco Né Beijinho Um pouco mais Serrosa Um pouquinho Mais Mais Amareladinho Não Passou Prata Preto Não Preto Não Carmezinho É Vamos assim Ficou show Assim ficou legal Vamos comprar O nosso Jipão Pra gente Poder rodar Por aí Essa compra Que a gente vai Fazer aqui Na loja Obrigado Seu vendedor Agora onde é Que nós pegamos Nosso veículo É lá no fundo Tomar um cafezinho Aqui ó Show de bola Uma aguinha Beleza Bora 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 Que tem trampo Pela frente Dá licença Passando Aí nosso primeiro Investimento Da fazenda Veículo Automotor Pra gente se locomover Aqui em Minas Gerais Vamos dar a partida E ouvir O ronco Do bichão Ô louco Ó Que isso Vé Fique no último Ó Ó Beleza Vizinho Minha feira Nada Bom galera Toma aqui O nosso jipão Mas Agora a gente Precisa Definir mais ou menos Onde que a gente Vai Iniciar Tá Eu preciso Na ajuda De vocês Aí de casa O que que eu tô pensando Eu acho que o ideal Tá Realmente É a gente Começar Perto Da loja Por que Esse mapa É gigante Dá uma olhada Nisso aqui É muito grande Ele é top Mas é grande Tá Apesar dele ser Um mapa Grande E extenso Ele não é feito Só De campos Grandes Tá bom Isso que eu gosto Nele Ele tem campo De todos os tamanhos E todos os valores Então só pra vocês Darem uma olhada Campo 34 57 mil Esse aqui 75 mil Esse grandão 340 mil Esse outro 795 mil 379 218 E por aí Lá vai Tá bom Então O que que eu pensei Em comprar alguma coisa Mais ou menos Próximo Dessa região Aqui Pra que a gente Não precise ficar Se trocando Muito Vocês entendeu Pra poder Juntar As coisas Que a gente Precisa pegar Na loja Outra coisa Que eu também Penso É Possibilidade De crescimento Então Por exemplo Vamos supor Que a gente Vem aqui E compra Sei lá Deixa eu ver aqui Esse aqui Pronto Compro 61 Ah Compro 61 Beleza Primeiro que o potencial De produção dele Segundo O Agricultura de precisão É 92% Esperado O que não é Tão bom Outra coisa Ele já tá na borda Do mapa Então assim Ele não me dá Possibilidade de crescimento Da nossa fazenda A não ser pra cá No 60% E talvez Esses dois em volta Então eu ficaria Com uma fazenda De 4 campos Mais ou menos É bom Lógico que é Mas por exemplo Vou dar um exemplo aqui A gente poderia vir Mais ou menos Pra essa região Tá 59% Aqui Então a gente Iria comprando Todo esse pedaço Aqui Faria Campo No 58% 57% 55% 56% Toda essa parte Aqui em volta Com 59% Poderia fazer Por exemplo A sede Quando tiver Num nível Mais alto Entendeu Lógico A gente pode começar Aqui Pular pra cá Depois pra cá Nada impede Por isso Que eu quero A ajuda De vocês Quero que vocês Olhem Podem pausar O vídeo Tranquilamente Olhem aí E falem Onde vocês acham Melhor Pra gente Começar Tá bom Enquanto isso Já que a gente Não Pode Ainda Comprar Eu vou Ver Se eu encontro O nosso Amigo Por aí Beleza Bom galera Então é isso Nós vamos finalizando Com essa imagem Bonita Aqui da praça Com o grão De café ali atrás O nosso Jipim aqui na frente Eu vou continuar Procurando salada Ele deve Tá em algum lugar Aqui Enquanto isso Eu preciso que vocês Deixem o like Pra ajudar Porque Hoje é 1º de agosto Nós estamos Iniciando o VEDA Como eu falei aqui Vídeo todos os dias Em agosto Preciso que vocês Fortaleçam com o like Com as inscrições No canal Pra dar força aí Pra gente conseguir Cumprir essa meta De vídeo Todos os dias Em agosto Beleza Vou ficando por aqui Grande abraço Até mais E vejo vocês amanhã E vejo vocês Vídeo 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 Amém.